Próxima segunda, sete e meia da noite. Desculpa. Desculpa. Olha pra xerife, quer dizer, pra estrela. Por que você fez isso? Desculpa. Peraí. Foi um desastre, o pior dia da minha vida. Eu sinto muito, Magnet. Um comediante que ninguém leva a sério. Hora de brilhar, global. Agora eu te peguei. Você vai pagar por isso, cara. Vocês são dois amadores. Assista a esse episódio duas vezes seguidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.